E hoje eu vou fazer um vídeo de provador que eu vi que vocês amaram, que vocês gostaram, então eu vou repetir, estou indo na Zara e na Renner e vou fazer algumas escolhas e mostrar pra vocês, tá? Então todas as peças que eu provar, eu vou colocar link de referência, o tamanho que eu estou usando e o valor tudo na descrição do vídeo, tá? Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal, espero de coração que vocês gostem do vídeo, gostem das minhas escolhas, então bora lá, não esquece de dar um curtir, se inscrever no meu canal, comentar, dar aquela dica, gente, tá? Então é isso, bora lá! Meninas, começando aqui então o provador da Zara, e eu já começo com esse shortinho de couro e essa regata de gola alta, super quentinha, de lãzinha, em tricô, e esse shortinho, olha só, tem esse trabalhado lindo, eu amei esse short, ele é um pouco mais curto, tá vendo? Ele é curto, porque eu tenho 1,70m, então pra mim é mais fácil ficar curto, né? Aqui, ó, muito lindo! Essa blusa eu peguei no tamanho P e o short também, aí ele tem uns bolsinhos aqui, ó, Olha a lãzinha de perto Eu achei uma graça esse short Ó Tem cintura alta Daí eu coloquei a regata assim, mais soltinha Mais uma combinação E agora eu usei essa sainha azul com os detalhes aqui, ó, na lateral Os botões encapados Combinei ela com um moletom, porque eu gosto de combinar sempre uma peça mais justa com uma mais over Com, sabe, mais largo, pra ficar confortável Então eu combinei com essa blusa Que é vermelha e tem esse contorno aqui azul Gente, eu tô apaixonada por esse look Já quero levar Eu espero que entre no soldão da Zara Quem aí tá esperando o soldão da Zara? Então já viu meus vídeos aí da Zara As combinações que eu fiz Se você gostou de algum, já deixa salvo no aplicativo Ou quando tiver promoção, vai na loja E já garante o seu Então eu peguei aqui agora, ó, um tricô Super basiquinho, que vai com tudo E essa calça jogger, que eu achei maravilhosa Veste super bem Esse botão aqui, ó, é fake Porque ela é de elástico, ó Ela é de elástico Então entra facilmente, ó Ela dá uma boa esticada Então eu adorei Minhas escolhas hoje aqui Tá bem mais neutras Então Vai ser nessa vibe Aquele look de milhões Que delicadeza Que rica Gente, eu estou apaixonada por essa camisa Ela é um off-white Combinei com esse bermuda de couro E eu achei que ficou muito chique É literalmente um look de milhões Eu amei Olha que punho da camisa Já é dobradinho, tá vendo? Olha a cor de perto O short Que perfeição de look Meu lookinho uniforme Que não pode faltar Que é uma boa calça jeans Uma blusinha Essa blusinha, aquelas basiquinhas Sabe? Esses cropped Aquele tecido que parece De ginástica, sabe? De manga comprida E ela tem um decote quadrado Já curtiu pra mostrar pra vocês E esse blazer maravilhoso Off-white alongado Ele tem um recorte aqui na manga Super fashion Então esse daqui, gente Esse lookinho aqui Não tem erro Se você não quer errar Bota uma blusinha Um shirt, um cropped Um bom blazer E um jeans Meninas Meninas, a blusinha Ela é de manga comprida Super gostosinha A calça Eu amo as calças da Zara E essa bolsa Que eu estou apaixonada Meninas Olha só Que coisa mais rica É muito fofa Essa aqui combina com tudo Inclusive assim, ó Com o look que eu estou agora Uma calça jeans Um cropped E uma bolsa E estou pronta E aí Fez um Um friozinho Ou precisa estar um pouquinho mais, né Fechadinho Pra não aparecer a barriga Bota um blazer E aí fica perfeito Um pouquinho básico E essencial Meninas Olha só Que conjuntinho mais perfeito Tô apaixonada por ele E eu vi no site Que tem de outras cores Tinha azul E eu acho que tinha mais uma cor Que eu não estou me lembrando qual é Então azul, amarelo E tinha mais uma E olha só Que linda Eu acho que é um sarja Parece jeans Mas eu acho que é sarja Olha Essa jaqueta A cropped Que coisa mais fofa Com esse shortinho Cintura alta Eu achei lindo demais E torcer, né meninas Torcer Pra sair na Na liquida Porque Tenho interesse Nesse conjunto Achei muito Muito maravilhoso Ele é super confortável Sabe Soltinho Não aperta em nada Eu achei ele super moderno Fashion Aí se quiser usar mais Coloca uma cor aqui embaixo Uma bolsa também De outra cor Fica perfeito Eu já quero Quero esse conjunto Já vou salvar A referência dele No site E se vocês Também gostaram Façam o mesmo, né Porque Temos esperança De sair tudo isso aí Na Na liquidação Ó de pertinho Os botões Bem bonitinho Meninas Eu reparei Que elas já Estão mudando As roupas Daqui da Arara Viu Porque Do showroom, né Porque Eles voltaram Com algumas peças Que já tinham lançado Antes, sabe Por exemplo Esse conjunto Eu lembro perfeitamente Quando ele lançou E agora Já voltou Aqui pro showroom Bolsas também Umas bolsas Que Que já são Antiguinha Antiguinha Que eu falo De uns 3 meses Atrás E já Colocaram Bem ali No showroom Então Acredito eu Que já são Algumas peças Que vai entrar Em liquidação Então Ficarei Atenta Vou aproveitar E mostrar pra vocês O look Que eu estou hoje Que é Praticamente Tudo usar Só o tênis Que não Então Eu tô com uma calça Mão preta Eu vou tentar Achar A referência E deixar aqui Pra vocês Porque é uma calça Clássica Então ela sempre Tem aqui na loja Esse cropped Que nossa Super versátil Inclusive Eu vou ver Se tem o branco Dele Que eu vou levar O branco Também Eu adoro Esse cropped E essa bolsa Essa bolsa No tom Laranja Saiu Na promo Do final do ano Passado Então Pode ser Que a verde Logo logo Esteja aí Na promoção Também Então é isso Eu amo As calças A qualidade Dela é muito Boa Não desbota Não fica Muito laceado Sabe Então Eu gosto Bastante Bora pra Renner Vou procurar Alguns looks Vou gravar Também E mostrar pra vocês Bora lá Começando aqui Meninas Então As minhas escolhas Da Renner E eu comecei Com esse vestido Que ele é básico Preto Mas perfeito Aquele caimento Impecado E aí Eu coloquei Essa bolsa Que é minha Mesmo Pra dar um ponto De cor Porque eu não curto Muito quando é Tudo preto Então Coloca aqui Uma bolsinha Um ponto de cor Ou aqui Um top Um outro tom Sabe E o tênis Colorido Também Então Ele tem Essa fenda É uma fenda Bem tranquilinha Nada muito Decutado E amarrei Atrás O vestido Tem a opção De amarrar Também Na frente Mas eu achei Que dá um pouquinho Mais de volume Quando amarrar Na frente Vou mostrar pra vocês O vestido Amarrado Na frente Meninas Ó Tá vendo Que ele dá Um pouquinho Mais de volume E amarrar Atrás Ele deixa Mais acinturadinho Sabe Marca mais A cintura Então Vai de escolha Mesmo Que você gosta Mais Ó De pertinho Eu adoro Peça única Que é só Vestir Colocar no corpo Bota uma bolsa E já tá Perfeito Então Dá pra usar Com jaquetinha jeans E aí O que vocês acharam A filmagem Fica um pouco Esbranquiçada As meninas Por causa Da luz Aqui Da rena É um led Bem branco Então As vezes Dá uma estourada Na câmera Mas Relevem Então é isso Adorei esse vestido Próximo Próxima escolha Foi Esse look De moletom Esse conjunto De moletom A cor Tá bem Bonita Então Marrom Bem vibrante Sabe E o caramelo Eu achei A cor Bem bonita E ele é Bem pantalona A proposta dele É mais Larga Assim mesmo Tá em cintura Alta Eu achei Super confortável Despertinho Mais uma combinação Coloquei um shortinho Rosa De linho Ele é número 38 Ficou bem largo Então teria que ser o 36 Coloquei uma t-shirt Mais vibe Roqueirinha Sabe E Esse blazer Aqui está Mara Olha que lindo Que ele tá Os botões Ele tá muito lindo Eu amei Eu amei esse blazer O que vocês acharam Vou deixar Todas as peças Linkadas Então Pra meninas Essas foram Minhas escolhas Na Zara E na Renner Eu espero Que vocês tenham gostado Das minhas escolhas Diz aí Que look Que vocês gostaram mais E qualquer dúvida Também Pode deixar aí Nos comentários Que eu respondo Com todo prazer Pra vocês Muito obrigada Por ter assistido Até aqui Compartilha esse vídeo Dá um joinha Comenta Me ajuda aí Nesse início Do YouTube E É isso Meninas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo Beijo